707-91-5050. O professor Bambu recebe diariamente das 9 às 20 horas, exceto aos domingos. 707-91-5050. Boa sorte. Olá. Olá. Como é que se chama? Maria das Neves Francisco. Maria das Neves, a consulta é para si? Sim. Qual é a sua data de nascimento? 14 de 6 de 69. Muito bem. O professor Bambu já está concentrado neste seu caso e vamos saber o que é que ele tem para nos dizer daqui a alguns breves instantes. Amor.